Domingão Abaixo da barranca, pare e dá um ligado Coutinha defende, descendo até embaixo Agora abre, 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 descendo e gigando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e gigando e batendo o bobo no chão As novinha defende, batendo o bobo no chão Do som do fúzio, do meu patrão, Reina Mouros O homem das bolas, peça analisada É Domingão, faz fã de feriado Tá todo mundo descendo pra beira Rio É Domingão, faz fã de feriado Tá todo mundo descendo pra beira Rio Abaixo da barranca, pare e dá um ligado Coutinha defende, descendo até embaixo Olha debaixo da barranca, pare e dá um ligado Coutinha defende, descendo até embaixo Agora abre, 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 descendo e gigando e batendo o bobo no chão Agora abre, 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 descendo e quicando e batendo o bobo no chão As corpinhas tá chegando, tá chegando, tá chegando Essa barraca vai ficar um estouro papai, vai estourar, vai fazer sucesso Amizadinha show